Olá, internautas queridos da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, é com muita tristeza no coração que eu notici o falecimento da cantora Siva, do quarteto em si, faleceu aos 85 anos. A morte foi anunciada na rede social do grupo. A cantora Siva, do grupo Quarteto em Si, morreu aos 85 anos de idade neste domingo dia 22. A morte foi anunciada nas redes sociais do grupo vocal. Abre aspas, é com imenso pesar que noticiamos a passagem de Siva, integrante fundadora do quarteto em si. Siva participou de toda a carreira do grupo, desde 64, todas as formações, grande líder, uma irmã e tia generosa com todos, uma amiga sensível, vai fazer muita falta. Em abril deste ano, morreu a cantora Sinara, aos 78 anos de idade, que estava internada no hospital Pronto Cor, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. A cantora Sibeli morreu em agosto de 2014, aos 74 anos de idade, vítima de esquemia pulmonar em casa, quando se recuperava de uma pneumonia. O grupo vocal era formado pelas irmãs Sibeli, Sinara, Siva e Silene, todas baianas da cidade de Ibirataya, originalmente conhecido como as Baianinhas. O grupo já tinha adotado o nome de Quarteto em Si, quando estreou no Rio de Janeiro, em 1964, em uma boate do Beco das Garrafas, em Copacabana, na época reduto da Bolsa Nova, e da música popular brasileira, MPB. Triste, né, gente? O Vinicius foi fundamental na nossa carreira. Ele foi não somente o nosso quadrinho musical, como também está presente em todos os shows que nós fazemos, nesses 54 anos de nossa vida. O Vinicius, além de tudo, é o amor da vida do Quarteto em Si. A gente sente muita falta, muita saudade dele, porque ele seria uma pessoa importantíssima no país que nós estamos tendo agora, nesses tempos de hoje, porque era um cara que exalava amor. O que a gente está precisando é amor. É gente que ame o país e que ame uns aos outros. O Vinicius era um cara agregador, por isso ele faz tanta falta. E aí Obrigado.